Música Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo Dei suas lágrimas, filho, ouvi seu gemido Nas madrugadas me busco se portar com o sonho Filho, suas orações têm chegado o meu tronco Eu tenho visto as lutas que estás passando Os hombros, a cruz tão pesada que estás carregando São momentos tão difíceis, até piças assim Por certo, o Deus que eu sirvo se esqueceu de mim Filho, eu nunca esqueci Nem jamais te amando ver Sai, mas que quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje, uma grande vitória, eu vim te trazer As horas de angústia, meu filho, eu estava a seu lado Te carreguei em meus braços, quando eu estava cansado Os momentos mais difíceis, eu fui seu abrigo Fui seu irmão, fui seu Deus, fui seu pai, seu amigo Lembra quando todo mundo parou de te ver Antes de você Antes de você me amar, eu primeiro te amei E nem por um segundo sequer, eu te esqueci E entre muitos que chamei E entre muitos que chamei, a você eu escolhi Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje, uma grande vitória, eu vim te trazer Filho, eu não te esqueci Nem jamais te amando ver Saibas que quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu não te esqueci Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje, uma grande vitória, eu vim te trazer E hoje, uma grande vitória, eu vim te trazer Jornal da Jornal da Jornal do Jornal do Jornal da 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 J